Eu, como sempre, muito bem acompanhada. E, Meli, eu quero falar agora sobre o projeto Alete Experimente, que é esse projeto do Multishow, e eu quero saber quais são os seus próximos projetos, o que vem por aí, quais são os seus próximos lançamentos, o álbum novo, se vem música nova, se tem feat. Eu tenho grandes planos para esse ano de 2023. Está sendo um ano muito importante para mim, nesse início de carreira. E eu quero lançar um disco, estou aí juntando essas composições todas que fiz até agora, e vai sair com participações de amigos que fiz nessa vida, nesse caminho da música, e eu estou muito feliz. Eu só não posso falar mais sobre o disco e sobre as músicas, sobre quando data, porque a gente está organizando tudo isso certinho para chegar forte. E acho que tem uma coisa que eu amo muito no seu processo, de acompanhar você mais de perto agora, que é como você é dedicada na sua produção, principalmente, como você pensa cada coisa. Meli é produtora, já vi várias coisas que ela fez só, e eu fico muito inspirada, assim. A gente tem uma referência muito grande. O quê, mulher? Você está louca? Me põe! Ai, que onda, velho! Muito, muito, eu fico muito emocionada mesmo com o seu trabalho, desde a primeira vez que eu ouvi. E acho que tem uma coisa também que eu amo, né, que é isso desses encontros, e principalmente quando a gente está na estrada fazendo show, e inclusive eu começo a minha turnê agora na Europa no final de junho, para quem está aí na Europa ou indo para a Europa, dia 24 de junho, o primeiro show é em Barcelona. Estou bem feliz. E faltou uma coisa que a gente não fez ainda. O quê? Cantar junto, né? Mas antes, mas antes de cantar junto, a gente, a galera que estava mandando lá na hashtag do Orgulho, mandou para a gente, e a gente quer ver as fotos agora. Deixa eu ver aqui no telão. Quem são as pessoas? Olha lá, preté, macho, J. Simão. Preta Gil nos representa sempre. Uma mulher forte, guerreira e lutadora. Amo. Beijo, preta. E beijo, Marcinho, também. Ih! Tatiana Costa. Sim, ela me dá o orgulho, por ser exatamente como ela é, entregar a excelência por onde passa. Lineke, TVZ Orgulho. Te amo, Lili. Ah, muito obrigada. Que lindeza. Obrigada. Marcos, meu orgulho para a vida toda. TVZ Orgulho. Lindos. Que legal. Muito obrigada, gente, por ter mandado, por ter interagido com a gente aqui. Estou muito feliz. Agora. Vamos fazer a nossa? Vamos fazer? Vamos fazer, né? A gente escolheu homenagear, para mim, assim, ela é uma das maiores compositoras do Brasil. Ela é uma contemporânea nossa. Ela é uma força de representatividade, de beleza. Eu acho ela belíssima. E eu acho a caneta dela muito pesada. Ela é? Enquanto compositora. E a gente agora faz essa homenagem para a grande rainha da favela, Ludmilla.